Ganhar massa muscular requer dedicação, disciplina e estratégias eficazes. Então, nesse vídeo, eu te apresento 5 dicas essenciais para ajudar você a alcançar seus objetivos na musculação. A primeira dica é o treino de força consistente. Foque em exercícios compostos, multiarticulares, como agachamentos, levantamento terra, leg press, supinos, remadas, desenvolvimentos, entre outros. Esses exercícios trabalham vários grupamentos musculares ao mesmo tempo, promovendo um crescimento muscular mais equilibrado e eficiente. Aumente gradualmente o volume e a intensidade dos exercícios para estimular continuamente os músculos e, consequentemente, o ganho de massa muscular. Dica número 2. Alimentação rica em proteínas. A proteína é crucial para a reparação e crescimento muscular. Inclua em sua dieta fontes de proteína de alta qualidade, como carnes magras, ovos, peixes e laticínios. E, é claro, se você não consome carne animal, tem também as opções das leguminosas. Considere consumir pelo menos 1,6 grama de proteína por quilograma de peso corporal ao longo de um dia. A terceira dica é o descanso adequado. Os músculos crescem durante os períodos de descanso, durante o sono, e não enquanto você está treinando. Certifique-se de ter noites de sono de qualidade, com pelo menos 7 a 8 horas por noite. E inclua dias de descanso em sua rotina de treino para promover corretamente o reparo dos seus músculos. Quarta dica é sobre a hidratação. Manter-se hidratado é vital para o desempenho físico e recuperação muscular. A água ajuda no transporte de nutrientes para as células musculares e na remoção de toxinas. Beba pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, porque lembre-se que o músculo é composto de aproximadamente 70% de água. Dica número 5. Consistência e paciência. O ganho de massa muscular é um processo gradual. Mantenha-se consistente com seus treinos e dieta e seja paciente. Resultados significativos podem levar meses e anos. Mas com a dedicação e perseverança, você alcançará os seus objetivos. Lembre-se sempre de consultar um profissional qualificado antes de iniciar qualquer programa de exercícios ou dieta. Se você gostou dessas dicas, se inscreva no canal e deixe seu like para mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até a próxima!